Segunda-feira é dia de sessão na Câmara de Vereadores de Naveraí e na sessão desta segunda-feira muitas moções de congratulação ao Esporte Municipal e também ao DOF, você confere agora na matéria. Olha, a gente desenvolve um trabalho em toda a nossa faixa de fronteira, né? Como eu disse, são 1.610 quilômetros de fronteira aqui do estado de Mato Grosso do Sul, tanto com o Paraguai quanto com a Bolívia. São 722 quilômetros de fronteira seca e mais 888 quilômetros de fronteira fluvial. Então a gente desenvolve o patrulhamento preventivo e ostensivo aqui em toda a nossa área, né? Objetivando manter e proporcionar segurança tanto aos cidadãos aqui fronteiriços quanto a todo o país, que nossas atividades refletem em segurança para todo o país, através do combate ao tráfico de drogas e ao contrabando e descaminho também. Agora a gente sabe da dificuldade, principalmente do DOF, desenvolver esse trabalho e hoje aqui na Câmara de Vereadores, recebendo essa moção de congratulação, fala para a gente da importância do reconhecimento do trabalho do DOF aqui no nosso estado. Isso é muito importante, esse reconhecimento do trabalho, né? A gente tem muito a agradecer ao vereador Regivan, o vereador Fabiano, toda a Câmara de Vereadores por esse reconhecimento. Isso é muito importante para a gente, né? Porque nos motiva a trabalhar ainda mais com mais afinco e mais diligência e mais zelo. Existe o trabalho que está sendo desenvolvido pela Polícia Militar, Polícia Civil, também com a participação do DOF, principalmente aqui no município de Naviraí, denominado Naviraí Segura. É um trabalho muito importante também para coibir tanto o uso quanto a venda de drogas no centro do município, né? Sim, a gente tem apoiado as unidades locais, tanto aqui em Naviraí como todas as unidades da nossa área de fronteira, né? Através do nosso patrulhamento, tanto o patrulhamento terrestre quanto também o apoio no patrulhamento aéreo e a gente pretende com isso colaborar na redução dos índices criminais em toda a área. Maravilha, obrigado. Tem o vereador Rijivan, que foi um dos que indicou então essa moção de congratulação. Fala para a gente dessa moção, o que que levou vocês a terem essa, a tomarem essa decisão de fazer essa homenagem ao DOF na manhã de hoje. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos assistindo. É com imenso prazer que eu fiz essa moção ao departamento de fronteira DOF, através do meu amigo e coronel e comandante do DOF aqui do nosso estado, Rosene. Pelo belíssimo serviço prestado para a população do Mato Grosso do Sul, a população de Naviraí. É uma honra termos um comandante no departamento do DOF, que mora em Naviraí. Como disse o presidente Ederson Dutra ali dentro, com toda honraria e respeito, coronel, que entregamos essa moção de congratulação pelos 36 anos do DOF, do departamento de operação em fronteira do nosso estado. Isso foi com certeza para nós vereadores, não só ao coronel Rosene, como o coronel disse lá dentro, a todos ali, as mulheres, aos homens que ali trabalham, que se dedicam ali à sua vida, à comunidade do nosso estado do Mato Grosso do Sul. Para nós vereadores aqui da Câmara, não só eu como propositor da moção, mas como Fabiano Taquara, que é cunhado do nosso coronel, tem o Ederson Dutra, presidente, todos os outros vereadores, os três vereadores, se sentiram muito lislongeados em dar essa moção ao DOF, pelo belíssimo trabalho que eles desenvolvem aqui no nosso Mato Grosso do Sul. Com certeza, um belíssimo trabalho sendo desenvolvido pelo DOF, é em todo o estado, e a gente fala principalmente aqui em Naviraí, onde está a sede da TV Mais MS, a gente acompanha toda essa movimentação aqui, inclusive daqui a pouco nós vamos falar que continua a operação Naviraí Segura, que é a União das Forças de Segurança das Polícias, Polícia Militar, Civil e também o DOF, integrando todo esse trabalho para justamente coibir a venda e o uso de drogas, principalmente no centro da cidade. E por falar de Naviraí, por falar do centro, o centro de Naviraí é lindo, a gente quer trazer imagens nesse momento do centro de nossa cidade, imagens da Avenida Veimar Gonçalves Torres, também cruzamento ali com a Avenida, com a Rua Alagoas, e a polícia tem feito um trabalho brilhante aqui em nossa cidade, né, Walter? Tem desenvolvido o seu papel, que é garantir a segurança da população, e também o trabalho ostensivo de coibir ações criminosas aqui em Naviraí. Então, Nilson, a gente tem noticiado muita coisa da parte policial, e a gente tem percebido a eficiência das polícias, além do DOF, das outras polícias. Então, eu acho que essa moção de congratulação da Câmara Municipal é feita em relação ao DOF, nós ouvimos aí o coronel, que é comandante do DOF aqui em Naviraí, é nosso colega munícipe. Então, trazendo as informações e falando das dificuldades da manutenção do policiamento, por causa da extensão do nosso território, da nossa linha fronteiriça, além de ser bem complicado, além de fronteira seca, fronteira molhada, que é através da água e tem o Pantanal. Então, é muito complicado você fazer o policiamento, a não ser que você tenha realmente extensão da parte aérea, o que eleva demais o custo e precisa de gente especializada e de um aumento do efetivo. Então, dentro daquilo que é possível, o DOF, a Polícia Federal, a Polícia Civil, Polícias Militares, as polícias, enfim, estão fazendo um bom trabalho aqui em Naviraí. Estamos falando de Naviraí porque é onde nós estamos, mas eles trabalham com efetividade em todo o Estado, Nilson. É isso aí. E mesmo com todas as dificuldades que você falou aí agora, o DOF continua fazendo um trabalho, faz um trabalho excelente. A gente vê todos os dias a apreensão de drogas, veículos. Inclusive, eu estava vendo uma matéria de veículos que foram, uma família que foi mantida refém, os veículos foram roubados. O DOF conseguiu localizar esses veículos aqui no Mato Grosso do Sul, que estavam indo para o Paraguai para serem vendidos lá. Ou seja, o DOF e todas as forças de segurança do Estado, sempre atentas, buscando desenvolver o seu papel da melhor forma possível. E é lógico que isso é uma questão interna deles, isso é trabalho conjunto de inteligência. Então, essas coisas a gente fala, ah, fez isso porque deu sorte. É hashtag, só que não. É trabalho de inteligência das polícias e a integração das polícias. Nós pudemos falar com o Tenente Coronel João Paulo Schink, por ocasião da Feijonave, e a gente conversava um pouco sobre isso e ele disse que tem sido de grande utilidade essa integração entre as forças de segurança, não só no Coneçul e no Vale de Vinhema, como em todo o Estado. E as moções de congratulação, é difícil da gente falar, trava a língua, congratulação, continuaram. Obrigado a Seguralta, que a gente vai entrar com um novo pedido de seguro contra a Nó na Língua. Isso é um negócio terrível. É difícil. Continua, portanto, na Câmara de Vereadores, dessa vez, os alunos do Colégio Naviraí recebendo aí essa moção. Isso, nós participamos agora de 8 até 14 lá em Dourados, jogos escolares estaduais, né? E o Colégio Naviraí conseguiu o vice-campeonato nessa competição muito importante em nível de Estado, né? E agora trabalhar mais um pouquinho para quem sabe ano que vem nós ganharmos também aqui o nosso municipal e tentar participar novamente agora na primeira divisão. Primeiro nós temos um municipal aqui que é jogado entre escolas, né? Nós sagramos campeões aqui já pelo segundo ano consecutivo. Aí nós fomos adorados com 48 municípios lá, divididos em três divisões. Primeira, segunda e terceira. Nós participamos da segunda divisão. Ano passado nós subimos para a segunda divisão. E aí são 16 equipes, né? Nós tivemos seis partidas, ganhamos cinco. Infelizmente, na final, a gente não conseguiu tão sonhar do título, mas o ano que vem a gente vai tentar agora na primeira divisão esse título novamente. É muito incrível essa experiência e eu agradeço muito a Deus, aos meus pais, a todo mundo que nos apoiou e ano que vem é buscar de novo. Tá aí, portanto, pessoal. Tem que ficar feliz, né? O segundo lugar, mas tem que celebrar, tem que comemorar. Afinal de contas, estavam representando o Naviraí nos jogos escolares estadual. Ou seja, enfrentaram a equipe de Amambai e ficaram em segundo lugar, mas eles têm que passar por um processo, né? Passam por campeonato municipal, para ir daí, conforme a classificação, ir para o estadual e tá aí o segundo lugar do colégio do Naviraí, que vem se mantendo aí, vem se tornado tradicional. Tem se tornado tradicional aí no esporte aqui de nossa cidade, representando o município estadualmente, o colégio do Naviraí, Walter. É verdade, Nilson. A gente, quando chega no período de Olimpíada, a gente não entende por que que normalmente os Estados Unidos são os primeiros colocados na contagem geral, tantas medalhas de ouro, prata e bronze. O incentivo deles começa nas escolas. Não é alguém que, por acaso, não. Eles trabalham os atletas para que os atletas se desenvolvam atleticamente para poder competir. Então, essa é a iniciativa do Colégio Naviraí, e eu espero que todos os colégios públicos e particulares trabalhem com efetividade com relação a isso. Porque esporte é cidadania. Esporte não forma só um atleta para ganhar alguma medalha ou algum troféu. É para que esse atleta seja, antes de mais nada, um cidadão. E o atleta ensina a criança a ser disciplinada, a obedecer as regras, a entender que o treinamento, a persistência, a consistência disso vai levá-lo a ser um vencedor. Ganhar uma medalha ou um troféu é só um detalhe. O mais importante é que essa pessoa, essa criança, esse adolescente, seja alguém que viva a cidadania na sua plenitude. Eu estava vendo a reportagem de uma atleta da Jamaica, ela começou a competir em salto triplo, ela perdeu duas, três vezes. Na quarta vez, ela conseguiu uma medalha de prata, e somente na quinta vez ela conseguiu uma medalha de ouro. Então é a persistência, a insistência naquilo que se quer. Não apenas como atleta, mas como estudante, como profissional. Você precisa se esmerar, se preparar para isso. Você será um vencedor. E quando eu falo vencedor, eu não estou falando de dinheiro, de vida economicamente saudável. Mas eu estou dizendo de alguém que viva de acordo com seus princípios éticos, morais, pratique a sua cidadania e ajude outros a se desenvolverem como seres humanos. Nilson. Além desse pessoal que recebeu a moção de congratulação, também tem uma turminha que a gente acompanhou. O pessoal do festival estava lá também para receber homenagem na Câmara de Vereadores, ou seja, uma programação muito bacana hoje na Câmara Municipal. E a gente acompanhou tudo isso. E hoje pela manhã foi muito bom poder estar vendo toda essa movimentação. Lembrar a população também que as sessões da Câmara, ela é aberta ao público. Você pode, toda segunda-feira, começa a partir das 10 horas, você pode estar lá acompanhando, tem as redes sociais também da Câmara de Vereadores, que é muito importante nós, como população, estar acompanhando tudo o que está sendo feito, é tudo o que está sendo discutido na Câmara de Vereadores. É muito importante isso, né, Walter? As pautas que estão sendo colocadas em discussão, como é feito todo esse processo, é muito bom a população acompanhar. Então, lembrando, olha que beleza que está a Câmara hoje. E vale lembrar que a sua participação é importante porque você pode ir lá na Câmara de Vereadores e você tem um contato pessoal com o seu vereador ou com qualquer um dos vereadores, mesmo aqueles que não tenham sido eleitos por você, porque você só pode votar em um. Então você pode levar sua pauta de reivindicação, você pode levar uma sugestão, você pode preparar um pré-projeto e entregar para a Câmara de Vereadores para que a Câmara de Vereadores leve isso adiante. Isso também é cidadania. Ah, você também, eu posso ir lá cobrar o vereador? Você não pode não, você deve, porque isso é cidadania. Você não vai falar mal por trás, você não vai mentir. Não, você vai dizer, vereador, você disse isso na campanha e você não está fazendo. Então eu queria que você fizesse, ó, dentro daquilo que você disse que ia fazer, pode fazer isso, isso, isso e isso. Não leve simplesmente alguma coisa de boca. Leve um papel, escreve num pedaço de papel, ó, vereador, isso, isso e isso. E o vereador com a sua equipe vai correr atrás disso. Isso é ação de cidadania para o seu benefício? Não, para o benefício da comunidade. E nós precisamos lembrar sempre que é importante nós colocarmos a comunidade em primeiro lugar, porque quando eu tenho alguma coisa que beneficia só a mim, eu deixo o Nilson de fora. E isso está errado. Ação de cidadania é aquilo que envolve...